Visitou meu Facebook sem me conhecer Eu puxei no fundamento, aí fui entender Virando a cara, jogando piada Eu peguei no passado Eu fiz o meu Facebook sem me conhecer Eu fiz o meu Facebook sem me conhecer Eu fiz o meu Facebook sem me conhecer Eu puxei no fundamento, aí fui entender Virando a cara, jogando piada Eu peguei no passado Eu fiz o meu Facebook sem me conhecer Eu fiz o meu Facebook sem me conhecer Eu fiz o meu Facebook sem me conhecer Eu puxei no fundamento, aí fui entender Virando a cara, jogando piada Eu peguei no passado Eu peguei no passado Eu fiz o meu Facebook sem me conhecer Eu puxei no fundamento, aí fui entender Virando uma cara, jogando piada Eu atuo namorado, eu peguei no passado Com esse aí, eu tenho antes de você Com esse aí, eu tive noite de prazer Com esse aí, eu tenho antes de você Com esse aí, eu tive noite E ficou meu Facebook E se me conhecer, eu sei, eu sei que eu tenho Eu vi, eu vi Virando uma cara, jogando piada Eu atuo namorado, eu peguei no passado Com esse aí, eu tenho antes de você Com esse aí, eu tenho antes de você Com esse aí, eu tive noite de você Com esse aí, eu tive noite E se me conhecer, eu sei, eu sei que eu tenho Eu vi, eu vi Virando uma cara, jogando piada Eu atuo namorado, eu peguei no passado E se me conhecer, eu tenho antes de você